Música Fala galera, meu nome é Edu Souza, eu sou do canal Pocando a Viagem E hoje o rolê vai ser em Guarapari Acompanhado aqui da galera, Ellen, Robson e PT Beleza? Vamos mostrar aí o caminho aqui da serra até Guarapari E lá tentar mostrar umas coisas bacanas, tá gente? Valeu! Música Então pessoal, nesse exato momento nós estamos passando aí por Vila Velha Que é um dos caminhos aí pra Guarapari Existem aí hoje dois caminhos, né? Um pela Rodosol e um pela BR-101 Nós optamos em passar por esse caminho aqui que é o caminho mais bonito É legal, tem pedágio, tá? Só pra lembrar aí, a gente informa o valor daqui a pouquinho Outra também tem agora, tá? Com a Conceição lá, eles reclamaram também tem pedágio por lá também Pela BR-101 também tem pedágio, tá bom gente? E esse é um caminho legal, vocês vão ver aí daqui a pouquinho Olha o trânsito aí pessoal Será que Guarapari hoje vai tá cheio? Hein? Nós estamos chegando aí na Praça do Pedágio E vocês já viram aí Vai ter muita gente em Guarapari E já também aproveitando e trazendo a informação, gente O valor do pedágio, R$ 10,90, tá? Tá salgado? Muito salgado É isso aí Dá pra pagar, né? Bora lá ser feliz Nós chegamos em Guarapari E aí, como vocês podem ver Olha só Vai tá lotada Lotada Vai até difícil estacionar Mas... Pessoal, passando aqui pra não pedir aí Que vocês não esquecerem de dar aquele like, o joinha E inscrever no canal Se não for inscrito, entendeu? E compartilhe com o Danilo Valeu Então pessoal, nós estamos aqui em Guarapari Como vocês já tiveram ver, a praia tá cheia, lotada, tá? E aí, é importantinho falar que Guarapari Aqui eles precisam só de um bolo Tem vários quiosques A gente ainda tem a comodidade de ser recebido aqui na areia, tá? A equipe que trabalha nos quiosques São bem preciativos Eles trazem, além do cartáculo Trazem a porção Tem muita gente vendendo água de fogo É muito bacana, gente Só aqui, só aqui Então galera, olha aí A porção que nós pedimos aqui Na companhia do Marlin Tá? É aí O filé de peixe com fritas E olha só Olha aí Olha o nível, gente Top, tá? Top demais Vamos lá agora Experimentar Tchau 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 E lá vai a aventura E aí, gente, tá o pai e tá o filho Será que eles chegam lá na rocha? Olha quem tá aqui na água aqui, ó A água tá gelada, mas ela tá lá Essa é a forminha de água, ó Mas dá um tchau aí Gente, uma coisa interessante A gente acabou não comentando com vocês São os passeios de escuna que tem aqui É muito legal O pessoal passa, né, durante o dia Então, pessoal, assim a gente vai finalizando o nosso dia aqui em Guarapari Finalizando o nosso passeio Foi um dia muito top E lembrando que se você não é inscrito Se inscreva no nosso canal Curta e compartilhe com seus amigos Tchau! 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 Tchau!